Edmund Russell escreveu a doutrina das essências e sua crítica do positivismo. Estão ainda no centro de uma parte de nossa reflexão contemporânea. Edmund Russell escreveu a doutrina das essências e sua crítica do positivismo. Estão ainda no centro de uma parte da nossa reflexão contemporânea. A doutrina das essências e sua crítica do positivismo. A doutrina das essências e sua crítica do positivismo. A doutrina das essências e sua crítica do positivismo. A doutrina das essências e sua crítica. A doutrina das essências e sua crítica.